Olá, futuros imigrantes! Como vocês estão? Muita gente quer imigrar para o Canadá e não sabe nem por onde começar a pesquisar sobre o assunto. Tem muita coisa acessível na internet, site do governo canadense, sites de empresas que prestam serviço de assessoria em imigração, blogs, vlogs, redes sociais, vídeos, podcasts, muita coisa mesmo. E é preciso filtrar tudo para encontrar fontes confiáveis que irão fornecer as informações precisas sobre o processo de imigração. Neste vídeo, vamos falar de uma opção que sempre foi o ponto de partida da imigração e também ajudou a esclarecer todo o processo para muita gente desde que o Canadá começou a chamar imigrantes. Palestras de imigração. Essas palestras são promovidas pelo governo canadense ou de alguma província canadense e por empresas privadas que prestam o serviço de assessoria de imigração, intercâmbio e vistos em geral. Elas acontecem não só em muitas capitais do Brasil, mas em muitas outras cidades também. São totalmente gratuitas. Isso mesmo, de graça. Basta você se inscrever, geralmente pela internet, no site da organização e comparecer pessoalmente no dia e local do evento. Atualmente, muitas dessas palestras são realizadas online também. As palestras são ministradas por representantes ou consultores da instituição organizadora do evento. Primeiro, rola uma visão geral sobre o Canadá. Clima, cultura, mercado de trabalho, moradia, opções de lazer. Essas informações podem ser de províncias ou cidades específicas também. Depois dessa breve, mas não menos importante, apresentação do país, chega a vez de falar dos processos de imigração. É a partir daí que você começa a conhecer quais são os caminhos reais e possíveis para a imigração. Visto de trabalho, oferta de trabalho de uma empresa canadense, visto de estudante, investidor... São muitas as opções para imigrar. E só analisando a sua realidade para saber qual a melhor estratégia para imigrar. Sim, futuros imigrantes! Para imigrar, você precisa pensar estrategicamente desde o início, pois vai envolver recursos físicos, mentais e financeiros. E tudo precisa estar alinhado para obter o tão sonhado visto de residente permanente e, posteriormente, a cidadania canadense. O que torna essas palestras bem legais é que, além do contato com o profissional que está ali passando o conteúdo, podem ter representantes de instituições educacionais canadenses com muitas informações sobre cursos, valores, duração, para quem pretende ir com visto de estudos. E o melhor de tudo, que é poder conhecer outras pessoas que têm o mesmo objetivo de mudar de vida. E isso é ótimo, porque formar uma rede de relacionamentos pode ser muito útil, já que muita gente vai precisar de apoio lá na sua nova jornada no Canadá. Resumindo, vale muito a pena participar das palestras de imigração para conhecer um pouco mais sobre o Canadá, processos de imigração, tirar todas as dúvidas, conhecer pessoas, pessoas, compartilhar experiências e enxergar possíveis novas expectativas de mudança de vida. Já tinha conhecimento sobre as palestras de imigração? Diz pra gente nos comentários! Deixe o seu like e, se conhecer alguém que também pensa em imigrar para o Canadá, compartilhe esse vídeo! Valeu!